Olá você do Cine Diário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a sua leitura do Tarot para o mês de novembro de 2019. Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões para vocês na parte material, dinheiro, trabalho e negócios e na parte amorosa. Lembrando que essa é uma tiragem geral com várias energias, pode ser que o momento que sai aqui não seja o seu momento que você está vivendo atualmente. Recomendo sempre que você dê uma olhadinha no seu signo ascendente, no seu signo lunar, para você ter um complemento aí da leitura, além da leitura do seu signo solar. Vamos lá, embaralhando aqui as cartas, vamos mentalizando positividade aí para vocês nesse mês de novembro. Está chegando aí o finalzinho do ano, já estamos na reta final, vamos mentalizando em positividade aí para que esse ano que você tenha esse na sua vida. Então é muito importante que você mentalize sempre positividade, não é isso gente? Então vamos lá, vamos começar aqui com a tiragem da parte material, dinheiro, trabalho e negócios. Vamos ver aqui o que as cartas dizem para vocês e vamos já já falar dos relacionamentos, da parte amorosa para esse mês de novembro para vocês, do signo de Arias. Vamos lá. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, ainda não é inscrita, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe, fique à vontade, tá? Esse canal é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. É muito importante que você tenha aí, então, a sua inscrição e além disso também ativada a notificação para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. Vamos lá, vamos ver aqui o que as cartas dizem aí para vocês na parte material, dinheiro, trabalho e negócios. Bom, é um mês, novembro é um mês onde muitos de vocês vão estar mais espertos, mais atentos a vagas, a oportunidades, né? É como se você sentisse que, de fato, esse é o momento certo de você expandir, de você ir além e observar mais e ver mais e estar atento mais a certas oportunidades que aparecem para você. Como eu havia mencionado, esse mês de novembro, estamos aí na contagem regressiva para a finalização do ano de 2019. Muitos de vocês vão estar sentindo cansados, enfadados, diante das mudanças que aconteceram e que podem vir nesse mês também e que podem acontecer também nesse mês de novembro, tá? Muitos de vocês estarão aí, de alguma forma, passando por transformações, passando por mudanças nos ciclos relacionados ao material, dinheiro, ao trabalho, ao negócio, tá? E essas mudanças, apesar de cansaço, apesar do cansaço, apesar de certas situações não muito legais, mas, afinal, você vai se encontrar num momento de felicidade, num momento de alegria, num momento de observar, num momento de observar, de ver que todo o esforço que você fez, todo o esforço que você passou, toda a dedicação, tudo que você fez nesse decorrer desse ano, valeu a pena. Muitos de vocês vão estar aí com esse sentimento de dever cumprido, de que conseguiu, mesmo cansado, cansada, mesmo tendo sido um ano difícil, mas, muitos de vocês vão se sentir, né, nessa questão de estar com aquele sentimento de dever cumprido, tá? Só que não para por aí, temos que cada vez mais e mais e mais sonhar, mentalizar os próximos passos, os próximos objetivos. A vida é isso, concluem-se fases, concluem-se ciclos, mas há uma necessidade de você continuar, seguir sonhando, buscando, conquistando os seus objetivos. Na parte material, áreas, tem muita coisa relacionada a conseguir, a conquistar, a ir atrás, em busca, tá? E você vai conseguir esse mês de novembro, vamos ter fé, vamos ter força, que tudo vai dar certo aí pra você, tá bom? Bom, na parte profissional, na parte profissional, áreas, pra você, poderão aparecer dúvidas, poderão aparecer frustrações, poderão aparecer dificuldades, tá? Mas nem por isso é motivo pra que você possa se abater, que você possa, de alguma forma, se desanimar, frente a questões relacionadas ao trabalho, tá? A economia, o dinheiro, vai bem, tá? Eu vejo muitas mudanças positivas, eu vejo um percurso, um caminho a ser seguido, onde você vai observar algumas melhorias. Bom, agora, áreas, é um período onde você vai ter que tomar muito cuidado com a saúde, tá? Muito cuidado com o estresse, muito cuidado com o esgotamento mental, o esgotamento físico, tá? Tem que observar, tem que analisar aí o que que tá te prejudicando, prejudicando tua saúde, procurando uma forma, procurando uma orientação, um médico, tá? Pra te ajudar, por conta de que talvez você esteja trabalhando muito, talvez você esteja se dedicando muito. Então, muitas questões aí estão refletindo diretamente na sua saúde, tá? Na sua saúde. Muitas questões relacionadas aí à depressão podem acontecer, muitas questões relacionadas ao estresse mesmo, ao dia a dia, tá? Tudo muito pesado, muita dedicação, muito trabalho. Então, o corpo, ele, de alguma forma, ele não aguenta, né? Então, muita atenção com isso, com a sua saúde, tá? A parte material, a parte de dinheiro, haverão melhorias, sim, é um mês bom de dinheiro, é um mês bom de realizações, é um mês muito bom pra muitas conclusões aqui que você deseja. Ficam os avisos aí pra... Ficam os avisos aí para a parte profissional, tá bom? Pra vocês. Vamos lá. Vamos para a parte amorosa. Vamos ver aqui quais são os conselhos, avisos e previsões para vocês. Antes de mais nada, vamos embaralhar aqui três cartinhas e ver quais são os signos que tem uma melhor compatibilidade aí, uma melhor afinidade com vocês dos signos diários nesse mês de novembro. Vamos lá. O que as cartas nos dizem aí para os relacionamentos, você dos signos diários. Queria lembrar pra você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe e fique à vontade, tá? Esse canal aqui é feito pra você, com você, com muito carinho, com muito amor. Vamos lá. Vamos ver aqui o que nossas cartas do tarot tem pra falar pra vocês no amor, nos relacionamentos. Lembrando, né? Vale lembrar, é só a tiragem geral. Recomendo sempre que vocês dêem uma olhada no seu signo ascendente, no seu signo lunar, tá bom? Dá uma conferida aí pra fazer mais sentido as mensagens também pra você. Já tá disponível pra vocês a leitura do horóscopo 2020, tá bom? Então dá uma conferida na nossa playlist do horóscopo pra 2020, as previsões, as leituras do tarot pra 2020 já estão disponíveis. Dá uma conferida aí e vê aí o que as cartas tem pra falar pra vocês nesse ano 2020. Vamos lá, amor. Amor. Vamos ver aqui os relacionamentos, o amor. O que as cartas tem pra falar pra vocês. Bom, no amor, eu vejo muitos casais aí se recuperando, recuperando o amor, recuperando de alguma forma se reconciliando, né? Deixando pra trás algumas brigas, algumas discussões, algumas questões que aconteceram aí no decorrer do ano, nos meses anteriores. E em novembro vocês de alguma forma aí vendo as coisas melhorando, vocês vendo aí que haverá aí uma oportunidade de reconciliação, uma oportunidade de estar mais próximo daquela pessoa que você se distanciou ou que se distanciou de você, tá bom? Agora, note que nem tudo são flores, tá? Tem muita coisa aí que pode desgastar muitas relações, principalmente aquelas questões relacionadas à falta de atenção, tá? Muitos, muitos de vocês estarão aí, ou seu parceiro, ou seu parceiro, né? Ou até mesmo você estará aí sentindo falta do carinho, da presença, do acolhimento do amado, da amada aí na sua vida, né? Então, muitos de vocês vão estar aí em um, vamos dizer que em perigo, tá? Em perigo por quê? Porque nesse meio dessas questões aí, pode acontecer de aparecer alguém querendo aí de alguma forma, né? Você cortejar a pessoa amada ou cortejar você, depende muito do ponto de vista de como está a situação entre você e a pessoa amada e o seu amor, tá? Então, nesse meio dessa história aí, à medida que você ou a pessoa lá que você se relaciona estão aí se afastando, Pode ser que surja alguém aí no meio dessa história aí, querendo dar mais atenção, querendo, né? Ser o outro a outra, tá bom? Então, fique de olho. Se você está deixando muito de dar assistência, de dar atenção aí para o seu parceiro, para a sua parceira, muito cuidado com isso. Isso pode trazer aí situações um pouco delicadas, então, muita atenção, muito cuidado aí. É o momento de você deixar um pouco de lado, né? Algumas questões. Não vou dizer que a gente não precisa trabalhar, lógico, a gente precisa trabalhar, né? Mas você tem que deixar algumas questões de lado aí. Se dedicar mais à família, às questões do lar. Vejo aqui algumas questões relacionadas à sua casa, à sua residência, né? A sua família, tendo essa necessidade de você estar mais próximo, próximo, com um olhar mais atento a certas questões aí, tá? Principalmente com relação ao amor. Bom, aqueles que estão solteiros, solteiras, eu vejo aí muitos buscando, né? Uma oportunidade de conhecer alguém, tá? Buscando uma oportunidade de conhecer alguém, conhecendo. Só que essa pessoa, ela deve ser analisada bem mesmo. Você deve conhecer, deve analisar, deve ver bem quais são as procedências, quais são as intenções dessa pessoa, tá? Pra que você não venha a ser colocada numa situação difícil no futuro, tá bom? Então, solteiros e solteiras, muita atenção aí. Vai aparecer relacionamentos, vai aparecer pessoas aí, né? De alguma forma, prometendo coisas pra você, tá? Mas não deixe que a carência, o desejo, né? De estar, a falta, né? De alguém, faça com que você perda um pouco a noção, a questão, né? Então, vamos observar, vamos ficar de ouro. Promessas, muitas promessas, né? Promessas aparecendo aí. Mas tudo com calma, tudo devagarinho. Você chega lá, tá bom? Meus queridos, minhas queridas que estão solteiros. É um mês nos relacionamentos de muito, 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 muitas conquistas, comemorações nos relacionamentos. Muitas proximidades com familiares, com pessoas próximas, né? E concretizações de ciclos em família, tá? Volta a sair aqui a questão de estar de olho, né? Nessa ausência, ausência aí que muitos podem passar nas relações. Sai aqui a possibilidade aí de alguém estar, de alguma forma, querendo, né? Olhando, observando o relacionamento de vocês, desejando, né? Então, por muitos motivos, isso pode gerar separação, pode gerar dor, pode gerar sofrimento, pode gerar mudanças negativas. Ainda há tempo, Arias, ainda há tempo de vocês, né? Tentarem aí mudar algumas questões, né? Sobre esse ponto de vista que é o olhar demais para o trabalho, dar mais atenção para o trabalho, esquecer um pouco a pessoa amada. Amada, não porque você queira, né? Não, é porque exige mais de você. Tá exigindo muito de você o trabalho, tá exigindo muito de você, muitas questões materiais. Vamos tirar um tempo para a família, vamos tirar um tempo para o amor, para a pessoa amada, tá bom? Você ainda tem tempo, mas basta você ter a decisão, a proatividade de fazer algo diferente, tá bom? Então, vamos mudar isso aí, que ainda não dá tempo ainda de conquistar, reconquistar as relações. Aqueles que já estavam separadas, separadas, vejo reconciliações, tá bom? Vejo reconciliações. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui da leitura do Tarot para esse mês de novembro para vocês, o Sininho de Áries. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, não seja inscrita. Ativa as notificações aí para receber os nossos vídeos em primeira mão, tá bom, gente? Desejo aí para vocês um excelente mês de novembro, muita paz, muita saúde, muita alegria. E fica a dica, tá? Temos aí, então, já a leitura do Tarot para 2020. Dá uma conferida aí no nosso canal que você vai encontrar. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.